Deputado de Borges. Presidente, eu queria fazer dois registros. O primeiro é desta preocupação com a PEC 391, ali do Tocantins, com 139 municípios, conhecendo a realidade desses municípios e sabendo que aquilo que a PEC propõe só pode dar certo se aprovarmos nesse ano de outra forma não terá sua vigência para que nos esforcemos no sentido de votar essa PEC. E também, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar a minha indignação com o judiciário que cobra tanto, muitas vezes, de político, mas que nesse tempo do ano recebe um valor tão absurdo como nós estamos assistindo através das informações de norte a sul e de leste a oeste do país. É um tempo de mudança do país. Concluir, deputado. É um tempo de poder aquisitivo diminuído, de pessoas desempregadas, de pessoas passando necessidade. Então, esse parlamento que vem dando uma nova cara para o Brasil através da atuação que tem feito aqui, que se renovou em aproximadamente 50% e somado aos demais que aqui ainda, que continuam nos seus mandatos, podem sim votar esta matéria do teto, estabelecer um nível, um teto. Ou, de outra forma, nós vamos ter uma ilha de privilegiados no Brasil que, às vezes, reclama de nós outros nas suas decisões judiciais, quando, na verdade, deveriam dar o exemplo para depois julgar. Fica também a minha indignação acerca deste ponto. Obrigado. Deputado.